Ai que coisinha doida você é Ai que coisinha louca você é Ai que coisinha doida você é Ai que coisinha louca você é Você é doida mesmo, doida por amor E eu sou louco, louco por você Você é doida mesmo, doida por amor E eu sou louco, louco por você Ai me beija menina doida, ai me abraça menina doida Ai me aperta menina doida, nessa loucura vamos amar Menina doida Ai me beija menina doida, ai me abraça menina doida Ai me aperta menina doida, nessa loucura vamos amar Menina doida Ai que coisinha doida você é Ai que coisinha louca você é Ai que coisinha doida você é Ai que coisinha louca você é Você é doida mesmo, doida por amor E eu sou louco, louco por você Você é doida mesmo, doida por amor E eu sou louco, louco por você Ai me beija menina doida, ai me abraça menina doida, ai me aperta menina doida, nessa loucura vamos amar Menina doida Ai me beija menina doida, ai me abraça menina doida, ai me aperta menina doida, nessa loucura vamos amar Menina doida Presidente ai doida raised for the 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 Bob says the Manhã vem me dar o teu carinho Manhã vem me dar o teu querer Manhã vem me dar o teu carinho Manhã vem me dar o teu querer Eu estou sozinho Sem o teu calor Eu não posso ficar Vem me aquecer Eu estou sozinho Sem o teu calor Eu não posso ficar Vem me aquecer Vem me aquecer Vem me aquecer Com beijos e carícias Vem que eu mereço Vem me aquecer Vem me aquecer Com beijos e carícias Vem que eu mereço Será, manhinha? É, rocha! Manhã vem me dar o teu carinho Manhã vem me dar o teu querer Manhã vem me dar o teu carinho Manhã vem me dar o teu carinho Naminha vem me dar o teu carinho Eu estou sozinho 그러니까 grey Sem o teu calor Eu não posso ficar Vem me aquecer Vem me aquecer Eu estou sozinho Vem me aquecer, com beijos e carícias Vem que eu mereço, vem me aquecer Vem me aquecer, com beijos e carícias Vem que eu mereço, será amanhã? Agitando, meu amor Agitando, meu amor Agitando É nessa que eu vou Toca, safoneiro, toca Toca pra eu dançar Toca, safoneiro, toca Toca pra eu agitar Toca, safoneiro, toca Toca pra eu dançar Toca, safoneiro, toca Toca pra eu agitar Agitando, meu amor Agitando, meu amor Agitando, é nessa que eu vou Quero a camisa molhar No suor da nega que eu pegar Quero a camisa molhar No suor da nega que eu pegar Pra quem? Pra dançar, pra agitar Pra balançar o que tem lá Pra dançar, pra agitar Pra balançar o que tem lá Agitando, meu amor Agitando, é nessa que eu vou Agitando, é nessa que eu vou Toca, safoneiro, toca Toca pra eu dançar Toca, safoneiro, toca Toca pra eu agitar Toca, safoneiro, toca Toca pra eu dançar Toca, safoneiro, toca Toca pra eu agitar Vai! Agitando, meu amor Agitando, meu amor Agitando, é nessa que eu vou Agitando, é nessa que eu vou Quero a camisa molhar No suor da nega que eu pegar Quero a camisa molhar No suor da nega que eu pegar Pra quem? Pra dançar, pra agitar Pra balançar o que tem lá Pra dançar, pra agitar Pra balançar o que tem lá A Fera do Sucesso Volume 3 Diferenciando pra você Se ele pensou que fosse fácil Em mim derrotar assim Mas quebrou a cara Eu sou feito de aço E não quebro jamais Eu sou forte demais Por isso, Selly Quando lembrar do meu aço Venha devagar Eu sou forte demais Por isso, Selly Quando lembrar do meu aço Venha devagar Eu sou forte demais Vai! Pode pegar Pode puxar Pode pisar Eu sou forte pra danar Vai! Pode pegar Pode puxar Pode pisar Pode pisar Eu sou forte pra danar É, Selly Eu sou feito de aço Mas quebrou a cara Eu sou feito de aço E não quebro jamais E não quebro jamais Venha devagar Venha devagar Eu sou forte demais Vai! Pode pegar Pode puxar Pode pisar Eu sou forte pra danar Vai! Pode pegar Pode puxar Pode pisar Eu sou forte pra danar Me faça um favor Me deixe em paz Eu não te quero mais Vai morar com Satanás Lá é o seu lugar Mulher safada Merece mesmo O inferno morar Você tinha tudo o que queria Vivia em harmonia Só na mordomia De repente tudo mudou Você me deixou Me chutou Me humilhou Me largou Feito cão Na sarjeta Eu fiquei na solidão Sem razão Pra viver Você me deixou Me chutou Me humilhou Me largou Feito cão Na sarjeta Eu fiquei na solidão Sem razão Pra viver Canária safada Ró! Me faça um favor Me deixa em paz Eu não te quero mais Vai morar com Satanás Lá é o seu lugar Mulher safada Merece mesmo O inferno morar Você tinha tudo o que queria Vivia em harmonia Vivia em harmonia Só na mordomia De repente tudo mudou Você me deixou Me chutou Me humilhou Me largou Feito cão Na sarjeta Eu fiquei na solidão Sem razão Sem razão Pra viver Você me deixou Me chutou Me humilhou Me largou Feito cão Na sarjeta Eu fiquei na solidão Sem razão Pra viver Canária safada Oh! Música Música Quem quiser dançar forró É só vir comigo pro salão Lá eu vou mostrar como se dança um forró Lá eu vou mostrar como se dança um forró Mexendo assim Pra lá e pra cá Mexendo assim Pra lá e pra cá Menina esse balançado Rebolado Sacudido Mexe demais comigo Menina esse balançado Rebolado Sacudido Mexe demais comigo Me deixa louco Querendo mais Dançar Forró Dançar Forró Me deixa louco Querendo mais Dançar Forró Dançar Forró Forró Quem quiser dançar forró É só vir comigo pro salão Lá eu vou mostrar como se dança um forró Lá eu vou mostrar como se dança um forró Mexendo assim Mexendo assim Pra lá e pra cá Mexendo assim Pra lá e pra cá Menina esse balançado Rebolado Sacudido Mexe demais comigo Menina esse balançado Menina esse balançado Menina esse balançado Rebolado Sacudido Mexe demais comigo Me deixa louco Querendo mais Dançar 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 Forró Me deixa louco Querendo mais Dançar Forró Dançar Forró A-ha 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 Sandrinha quer voltar Ontem mesmo me ligou Dizendo estar arrependida por me deixar Olha Sandrinha, apesar de ter te amado tanto assim Eu não vou te perdoar Sandrinha Eu não vou te perdoar Sandrinha Você foi longe demais Pisou, machucou, judiou com o coração de um pobre homem Que só soube te amar Sandrinha Que só soube te amar Sandrinha Você foi longe demais Pisou, machucou, judiou com o coração de um pobre homem Que só soube te amar Sandrinha Que só soube te amar Sandrinha Se foi sem se despedir Nem sequer disse adeus E agora por que quer voltar Sandrinha De novo para os braços meus E agora por que quer voltar Sandrinha De novo para os braços meus Sandrinha Sandrinha quer voltar Ontem mesmo me ligou Dizendo estar arrependida por me deixar Olha Sandrinha Apesar de ter te amado tanto assim Eu não vou te perdoar Sandrinha Eu não vou te perdoar Sandrinha Você foi longe demais Pisou, machucou, judiou com o coração de um pobre homem Que só soube te amar Sandrinha Que só soube te amar Sandrinha Você foi longe demais Pisou, machucou, judiou com o coração de um pobre homem Que só soube te amar Sandrinha Que só soube te amar Sandrinha Se foi sem se despedir Nem sequer disse adeus E agora por que quer voltar Sandrinha De novo para os braços meus E agora por que quer voltar Sandrinha De novo para os braços meus Te quer lourinha comigo para amar Nesse balançado gostoso eu vou te mostrar O sabor do amor O sabor do amor É só você vir comigo Loirinha no calor No prazer No desejo desse amor A gente encontra o sabor De que? Do amor 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 É lourinha, rocha Te quer lourinha comigo para amar Nesse balançado gostoso eu vou te mostrar O sabor do amor O sabor do amor É só você vir comigo Loirinha no calor Loirinha no calor No prazer No prazer No desejo desse amor A gente encontra o sabor De que? De que? Do amor Do amor Do amor Do amor Ai Do amor Do amor Do amor Do amor É lourinha, rocha Do amor 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 Me ensina menina, me ensina a dançar Que eu te ensino a amar Me ensina menina, me ensina a dançar Que eu te ensino a amar Tu és minha paixão, tu és minha flor Com você quero dançar a noite inteira sem parar Também quero namorar A noite toda sem tristeza e sem rancor Eu, 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 eu Vai dançando menina Vai dançando menina Tu vai dançando e eu vou aprendendo Vai Vai dançando menina Vai dançando menina Tu vai dançando e eu vou aprendendo Vai minha filha Eu, 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 eu Me ensina menina, me ensina a dançar Que eu te ensino a amar Me ensina menina, me ensina a dançar Que eu te ensino a amar Tu és minha paixão, tu és minha flor Com você quero dançar a noite inteira sem parar Também quero namorar A noite toda sem tristeza e sem rancor Vai dançando menina Vai dançando menina Tu vai dançando e eu vou aprendendo Vai dançando menina Vai dançando menina Tu vai dançando e eu vou aprendendo Vai meu filho Lê no José, o leão do brega Diferenciando pra você, volume 3 Ai, 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 eu vou botar o dedo 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 Eu dei um anel de presente à minha namorada Sua mãe achou bonito e pediu pra ela E sua filha disse E sua filha disse Não dou mamãe, não dou não O anel é meu, meu broto quem me deu A velha ficou muito zangada Quando sua filha disse aquilo E logo começou a gritar Sua filha ouvindo aquilo veio acalmá-la E não houve jeito, as duas começaram a gritar Vai, ai, 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 eu vou botar o dedo 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 Vai minha filha, no seu anelzinho, viu? Leoa, você deixa eu botar o meu dedo no seu anelzinho? Deixa Oi? Segura, leoa Ai, 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 eu vou botar o dedo 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 Eu tenho um anel de presente A minha namorada Sua mãe achou bonito e pediu pra ela E sua filha disse Não dou mamãe, não dou não O anel é meu, meu broto quem me deu A velha ficou muito zangada Quando sua filha disse aquilo E logo começou a gritar Sua filha ouvindo aquilo Veio acalmá-la E não houve jeito As duas começaram a gritar Vai Ai, 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 eu vou botar o dedo 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 Vai minha filha, no seu anelzinho, viu? Perbenha Perbenha, perbenha, cadê você? Já te procurei E não achei Por que, perbenha Isso agora Querer se esconder de mim Meu amor Eu que lhe dei Tudo de bom E você fazer isso comigo O que, perbenha? Desapareceu de mim 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 Berbenha, Berbenha, cadê você? Já te procurei e não achei Porque Berbenha, isso agora, querer se esconder de mim Meu amor, eu que lhe dei tudo de bom E você fazer isso comigo Desapareceu de mim 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 É na patada, é na patada, é na patada do leão É na patada, é na patada, é na patada do leão É na patada, é na patada, é na patada do leão Que ela se derrete toda De quem, minha filha? De tesão, vai! É na patada, é na patada, é na patada do leão É na patada, é na patada, é na patada do leão É na patada, é na patada, é na patada do leão Que ela se derrete toda De quem? De tesão, vai! Vem minha leoa, me mata de tesão Me deixa doidão, quero ser o seu leão Pra ficar na sua toca, ser o seu lampão Encostar nos seus quartão e fazer um leãozão Beijar sua boquinha, morder o seu rabinho Ficar bem juntinhos e com minhas patinhas Fazer o que, minha filha? Bater na minha bundinha O que mais? E dar umas palmadinhas, vai! Beijar sua boquinha, morder o seu rabinho Ficar bem juntinhos e com minhas patinhas Fazer o que, minha filha? Bater na minha bundinha E dar umas palmadinhas, vai! Beijar sua boquinha, morder o seu rabinho Ficar bem juntinhos e com minhas patinhas Fazer o que, minha filha? Bater na minha bundinha E dar umas palmadinhas, rocha! Vai, minha leoa! É na patada, é na patada, é na patada do leão É na patada, é na patada, é na patada do leão É na patada, é na patada, é na patada do leão Que ela se derrete toda De que, meu filho? De tesão, vai! É na patada, é na patada É na patada do leão É na patada, é na patada É na patada do leão É na patada, é na patada É na patada do leão Que ela se derrete toda De que? De tesão, vai! Vem minha leoa Me mata de tesão Me deixa doidão Quero ser o seu leão Pra ficar na sua toca Ser o seu lampão Encostar nos seus quartão E fazer um leãozão Beijar sua boquinha Morder o seu rabinho Ficar bem juntinhos E com minhas patinhas Fazer o que, minha filha? Bater na minha bundinha O que mais? E dar umas palmadinhas Vai! Beijar sua boquinha Morder o seu rabinho Ficar bem juntinhos E com minhas patinhas Fazer o que, minha filha? Bater na minha bundinha E dar umas palmadinhas Vai! Beijar sua boquinha Morder o seu rabinho Ficar bem juntinhos E com minhas patinhas Fazer o que, minha filha? Bater na minha bundinha E dar umas palmadinhas Rocha! Vai, minha leoa! Música 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 O teu amor que eu te dou, o meu calor Vai Milinha, Minta, 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 O teu amor que eu te dou, o meu calor Vai, nas noites frias quero ser seu cobertor, ficar agarradinho e amanhecer no teu calor Só com você eu quero amor, prazer encontrar, Milinha, meu bem querer Só com você eu quero amor Prazer e encontrar milhinha, meu bem querer Vai! Minta, minta, milhinha da Minta, minta, milhinha da Minta, minta, milhinha da O teu amor que eu te dou, o meu calor Minta, minta, milhinha da Minta, minta, milhinha da Minta, minta, milhinha da O teu amor que eu te dou, o meu calor Eu sou o cravo, você é a flor Minha rosa do meu jardim Que cresceu, desabrochou Seu amor pra mim, milhinha vai Eu sou o cravo, você é a flor Minha rosa do meu jardim Que cresceu, desabrochou Seu amor pra mim, milhinha rocha Minta, minta, milhinha da Minta, minta, milhinha da Minta, minta, milhinha da O teu amor que eu te dou, o meu calor Minta, minta, milhinha da Minta, minta, milhinha da O teu amor que eu te dou, o meu calor Minta, milhi da Minta, milhinha da Minta, milhinha terre Legenda por Sônia Ruberti